Eu vim até aqui só pra lutar contigo. Correto. Vou exterminar o seu rabo de lata. Eu te encontrei novamente. Você não desiste nunca? Minha missão é exterminar você. Você parece um bom soldado. Eles me fizeram um dos melhores. Que tal por isso a prova? Pronta pra começar? Toda a arena que eu piso é minha. Isso me pareceu um sim. Um intercâmbio de oficiais? Meus oficiais acham que pode ser compra. Não tô gostando muito dessa ideia. Você era soldado? Ainda sou. Só visto cores diferentes. As cores erradas pelo jeito. Essa capa está no seu futuro. Não visto esse uniforme, nem a pau. Malebolgia não te deu nenhuma opção. Já entendeu o que eu vou fazer contigo? Até pra mim isso pareceu exagerado. Pelos seus atos, isso é justiça. Han, brother. Somos gêmeos separados na maternidade. Por que você diria uma coisa dessas? Nós dois nascemos pra mostrar as desgraças do menino. Tá na hora do show. Sério, você nunca apareceu na frente da câmera? Não nesta vida, amigo. Cacete, você é tão familiar. Tinha um cara como você no meu pelotão. Ele devia ser um puta líder nato, né? Ele era um otário que não parava de falar. O que aconteceu não te assombra? Meu código pode suprimir o estresse. Que bom que tentaram aliviar a tua barra. Qual é a dessas peças de robô? Meu corpo orgânico foi destruído ao cumprir meu dever. Deviam ter acabado com sua dor. John Rumble, venha comigo. Qual é meu crime? Vá de agir. Crime de resistência à prisão. Então, quem é esse Shaul Kahn? Um tirano maligno que quer nos destruir. Vou te mostrar o que pode fazer com ele. Lute comigo e sai daqui num caixão. Uau, você tem uma imaginação e tanto. Não diga que não avisei. O que é que você quer comigo? Para saber se posso contratar seus serviços. Caralho. Round 1. Fight!